Amistosos da Seleção, o resultado contra a Colômbia não foi o esperado. O time faz cara de quem não gosta e não é pra gostar mesmo. Mas o Brasil segue na preparação para as eliminatórias da Copa. E na terça, depois do The Voice Brasil, nossa Seleção volta a encarar o adversário da final da Copa América. Brasil e Peru, direto de Los Angeles. Futebol na Globo, aqui é emoção. Obrigado.